Olá, eu sou a Paula Pfeiffer do Crônicas da Surdez e do Clube dos Surdos que Ouvem e uma vez por ano eu faço esse vídeo como um alerta pra você que tem perda auditiva, que desconfia, que tem uma perda auditiva ou que o seu filho tenha, a respeito do passo número 1, o mais importante na jornada da surdez de qualquer pessoa. Que passo é esse? Vou te contar. Agora, consultar e ser acompanhado por um médico otorrino especialista em surdez e cirurgias da audição. Não perca o seu tempo com um médico que não é especialista nesse assunto. E como assim um especialista em surdez? O médico otorrino, ele trabalha em três frentes, ouvido, nariz e garganta. Boa parte dos médicos otorrinos trabalha com as três coisas e de uma maneira mais generalista. E uma ínfima parte desses médicos tem foco total em ouvido, em perda auditiva, em cirurgias da audição, em otosclerose, implante coclear, reabilitação auditiva, aparelhos auditivos. É uma ínfima parte que foca completamente nisso, tanto no consultório quanto na sua vida cirúrgica. E são essas pessoas que você tem que buscar, ok? Você não tem tempo a perder, o seu cérebro não tem tempo a perder, o cérebro do seu filho não tem tempo a perder. A gente vê, infelizmente, é super comum ainda, muitos pediatras, muitos neuropediatras, neurologistas e outros médicos que têm contato com crianças, dizerem para os pais que, ah, é tudo bem esperar, essa criança está com atraso de fala, por exemplo. Não, cada criança tem seu tempo. Muitas crianças aí com diagnóstico de autismo que nunca fizeram uma audiometria, nunca fizeram um check-up auditivo e já vão logo para diagnósticos assim. Então, a gente tem muitos casos que a gente percebe claramente o prejuízo que aquela pessoa está sofrendo em todos os aspectos da vida dela, porque ela foi mal orientada e ela foi orientada por profissionais que não são especialistas em surdez e cirurgias da audição. Então, eu faço uma vez por ano, esse já deve ser o quarto vídeo que eu faço sobre este tema, porque muita gente me manda mensagem todos os dias relatando os seus causos aí, porque perderam tempo, porque ouviram esse tipo de conselho, porque foram no motorino, que diagnosticou uma surdez moderada e falou que tudo bem, não precisa tratar, espera piorar para fazer alguma coisa, que foi o otorrinos e outros médicos que assustaram a pessoa a respeito do implante coclear, como se fosse uma cirurgia experimental, como se fosse uma cirurgia perigosa, feita na cabeça da pessoa e um monte de besteira. Então, assim, isso acontece todos os dias, como a gente diz, isso acontece nas melhores famílias e acontece muito, mas muito mesmo, tá? Então, eu faço como um alerta, busque sempre um médico otorrino especialista em surdez e cirurgias da audição. Aproveite a maravilha, a única coisa boa, eu acho, que a pandemia deixou de presente nas nossas vidas, que foi a liberação da telemedicina. Então, hoje você pode consultar um grande especialista em surdez sem sair de casa, sem ter gastos com passagem, hospedagem, alimentação para sair da sua cidade e ir até um grande centro consultar com esse especialista, tá? Na minha época não tinha isso. Então, eu falo isso por dois motivos. Primeiro lugar, porque eu fui vítima de um diagnóstico médico errado, porque eu fui uma criança dos anos 80 e naquela época os médicos não tinham o costume de descer do seu pedestal e assumir, essa não é a minha especialidade, vou ter encaminhar para um colega que é especialista nesse assunto. Então, eu tive um diagnóstico médico errado na infância, o médico disse que eu tinha um canalzinho no ouvido, que um dia ia abrir, quando o canalzinho abrisse, eu ia ouvir, só que o canalzinho não abriu, eu passei toda a infância e adolescência perdendo toda a minha audição sem saber e prejudicando o meu cérebro, a minha vida de infinitas maneiras, só fui saber que tinha surdez já moderadamente severa e progressiva aos 16 anos e lembro do médico falando para mim, ele era especialista em surdez, eu não sei nem como é que você se alfabetizou com essa perda auditiva horrorosa que você tem. Aí eu fiquei pensando, nem eu. E o segundo motivo pelo qual eu falo isso foi porque quando eu comecei a sentir vontade de investigar se eu podia fazer uma cirurgia de implante coclear, eu morava no interior do Rio Grande do Sul e eu fui em busca de médicos em São Paulo e os médicos que eu entrei em contato na época, isso em 2012, eu acho, a consulta para os meus padrões naquela época era muito cara, eu lembro que dois médicos me falaram, um cobrava 800 reais, o outro cobrava mil reais, isso há 10 anos atrás. E eu fiz as contas e pensei, cara, mas para eu ir para São Paulo eu tenho que gastar com ônibus, avião, hospedagem, táxi, alimentação, mais a consulta vai ficar inviável para mim. Então não pude ter acesso a isso. Mas hoje com a telemedicina isso é perfeitamente possível. Você consultar com um grande especialista sem pegar trânsito, sem pegar transporte público, sem sair de casa, enfim. E o que é que você precisa de uma indicação de confiança? E esse foi um dos motivos que me levou a criar o Clube dos Surdos que Ouvem, os links estão aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo, que é a maior comunidade digital do Brasil, onde se reúnem pessoas com todos os tipos e graus de surdez, que usam aparelho auditivo, que usam implante coclear de todos os cantos do Brasil e até de fora do Brasil. Então lá você vai poder pedir essa indicação, tá bom? E faça isso, é pelo seu bem que eu estou falando isso. Eu vejo muita gente perdendo tempo, seguindo orientação errada, privando crianças de acesso precoce à reabilitação auditiva, porque estão ouvindo conselhos de pessoas que não descem do seu pedestal e não assumem que não são especialistas no assunto e ficam aconselhando pessoas aí a esperarem que cada criança tem seu tempo, que o implante coclear é uma cirurgia perigosa, que o aparelho auditivo é muito difícil de se acostumar e uma série de coisas que não vão trazer nada de bom para a sua vida, não é informação de qualidade, não é a realidade de tudo que a reabilitação auditiva é capaz de fazer por você. Se por acaso você que está me assistindo aqui é uma pessoa que não tem acesso de forma alguma ao sistema de saúde privado, aí eu estou falando planos de saúde, estou falando de ir ao médico particular, médico que não aceita planos, se você depende do SUS, deixa eu te dizer uma coisa, você não pode ficar simplesmente sentado esperando alguma coisa. Muita gente fala, ah, eu já entrei na fila do SUS, estou aqui esperando há dois anos, não me chamaram. Cara, existe a ouvidoria do Ministério da Saúde, use os canais oficiais para fazer denúncias e reclamações e existe a defensoria pública, tá? Se você está na espera de um aparelho auditivo, se você precisa ouvir para poder trabalhar, se o seu filho pequeno você já sabe que desde bebezinho ele tem surdez severa e profunda, precisa de um implante coclear, tem que correr atrás, não fica sentado esperando a ligação, o milagre, porque eles não chegam. E aí o tempo passa e aí a janela de neuroplasticidade para aquisição da linguagem e da linguagem oral vai se fechar no cérebro dessa criança e a tecnologia não vai mais ser capaz de ajudá-la. Portanto, lembre-se de uma frase muito célebre de uma audiologista americana muito respeitada que diz que a surdeza é uma emergência neurológica em crianças. A gente não pode sentar e esperar, não tem essa de que cada criança tem seu tempo, a gente precisa ter certeza que está tudo certo com a audição dessa criança para simplesmente sentar e esperar. Eu fico muito triste de ter acesso a muitos relatos, é triste mesmo, de pessoas que contam que o filho recebeu um diagnóstico de autismo sem nunca ter feito uma audiometria, sem nunca ter feito um exame Ibera, sem jamais ter passado por um check-up auditivo. Então a gente ainda tem esse tipo de médico aí que encaminha direto para diagnóstico sem checar a audição da criança. Isso é muito perigoso. Então, gente, mais uma vez, procure um médico otorrino especialista em surdez e cirurgias da audição. Se você tem autoesclerose, procure um médico otorrino especialista em surdez, autoesclerose e cirurgias da audição. Não faça cirurgias sem ter certeza absoluta de que aquele médico tem uma vasta experiência cirúrgica naquela cirurgia específica que você vai fazer, tá? Busque informação. No Clube do Sul Busque Home você tem acesso aí a milhares de pessoas para fazer perguntas, tirar suas dúvidas, pedir suas indicações, mas vai atrás da informação da qualidade. Não fique resignado com conselhos de pessoas que não são especialistas. Busque um especialista. Às vezes eu até digo para as pessoas, se você puder, busque até um segundo especialista para ter uma segunda opinião médica e ter segurança no caminho que você vai seguir, na decisão que você vai tomar, tá bom? É isso. Se inscreve aí no canal e junte-se a nós no Clube dos Surdos que Ouvem.